No vídeo de hoje vou te ensinar como criar um cenário atraente de forma simples e prática usando coisas que você já tem aí na sua loja ou na sua casa. Mas antes de montar o nosso cenário de fotos, preciso te falar que existem vários elementos importantes na hora de fotografar as suas peças. Quando eles são combinados, vão potencializar ainda mais a emoção da sua cliente e despertar ali o desejo de compra, que isso é muito importante. Alguns deles são a luz, o ângulo, a proporção dos elementos para compor a foto e o cenário. E é claro que para você fazer boas fotos e vender mais, você precisa fazer boas composições, vender peças de qualidade e diferente. Então você que vende roupa feminina ou pretende vender, está cansado de ficar procurando contato de fornecedores de moda feminina, confiável e de qualidade, não aguenta mais viajar para os grandes fotos atacadistas, foi pensando nesse problema que eu desenvolvi a plataforma de fornecedores de moda feminina. Para que você possa economizar seu tempo e seu dinheiro comprando tudo do conforto aí da sua casa. Eu vou deixar o link aqui embaixo da plataforma de fornecedores, que tem ajudado muitas mulheres. E o meu objetivo é que muitas mulheres empreendam e que seja chefe do seu próprio negócio. Agora que você já sabe onde tem os melhores fornecedores de moda feminina, agora vamos montar o cenário para fotos de roupas gastando muito pouco. Vocês vão adorar esse vídeo. Mas antes, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E para esse cenário, eu vou estar utilizando como fundo esse papel pardo. Eu comprei uma papelaria e paguei R$ 1,50 para fazer o nosso cenário. Pessoal, eu vou começar desenrolando o papel pardo, vou deixar ele bem esticado. Eu estou colocando por cima do meu tablado. Você pode colocar também no chão, dá super certo, tá bom? Eu vou trazer a minha peça para o centro do cenário e eu escolhi para fotografar um crop. Então, eu vou começar centralizando a peça e vou compor essa foto com um segundo elemento. Eu vou colocar do lado porque ela não é o foco da minha fotografia. Ela vai servir como um elemento secundário. Eu vou colocar ela na diagonal e o crop por cima. Na hora de fotografar, eu sugiro que escolha peças que realmente combine com a peça que está sendo fotografada, que é a segunda peça, para criar uma composição interessante. Outro segredinho que eu faço é a dobra, deixando ela mais acinturada e tirando aí o amassado das peças. Feito isso, eu vou colocar o terceiro elemento, que vai ser a papete. Você pode utilizar calçados que vai compor o look que você está montando aí. Pessoal, observe que eu já preenchi na diagonal esse meu cenário. E agora, para finalizar essa composição, eu vou utilizar uma revista e um capim dos pampas. Eu vou posicionar para preencher esse espaço e deixar o cenário mais harmônico. Se você não tem uma revista ou um capim dos pampas, pode utilizar folha, palha. Só tenha cuidado com os elementos muito pequenos, tá, gente? Esse foi o resultado do nosso cenário. Meninas, e o vídeo foi super rápido, muito barato. Gastei R$1,50 para fazer esse cenário. Então, abuse da criatividade. Eu fiz duas fotos com peças totalmente diferentes. Então, dá para usar vários elementos. E outra dica que eu sempre falo para vocês, quando for fotografar, escolha um ambiente com bastante iluminação, para que suas fotos fiquem boas, tá bom? Então é isso, te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.